É porque esse tipo de leite ignora, senão é um jogo sem graça, Matheus. Senão não teria nem fogo. Não teria som, teria explosão. Ia ser um saco a batalha no espaço. O árbitro vai fazer o mesmo com os elites. Cortamos talão em outro lugar. Ok. É, agora definitivamente a gente está dentro da colmeia. Encontrar Cortana. Ah, esse é fácil. Cortana. Mentira, minha Cortana é desativada. Não vai responder. Algo disse que não é pra cá. Algo disse que é pra cá. Meu amigo. É, é, é. Estamos no reino de Nervo, amiguinhos. Todos bem vindos. É, é, é. É, é. Estou cego. Estou cego. Estou estourando uma dessas por aqui. Horrível. Estou marcando para cá. Eau. O meu é a Silvia. Só que qualquer coisa que lembre a Silvia e a Silvia já estiver. Filho do meu inimigo, por que você é fé? Não ofereço perdão. Os pecados de um pai passam para o filho. Então tá, né? Se for intimado ele só abanhou o terço, não é? Espera aqui, para levar o caderno do Renan? Estericamente o anulativo não acabou ainda, então você não está intimado. Isso é real. Estou subindo, dão dor. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Puta que pariu. Ih, eu caí na espinha ali ainda. Ah, Gravemind está me enchendo desde o 2 na real. Estou acostumado já. Isso Cortana, belo momento. Um excelente momento Cortana. Nossa, que timing. 87 carga disso aqui. Essa arma é a melhor arma do jogo. Fala com tranquilidade. Coração, deixa você ficar com ela o jogo inteiro. Sem vocês os aringos do jogo. Fala com tranquilidade. Tem uma pedra de mim. Tem uma pedra de mim. Tem uma pedra de mim. E tem uma pedra de mim. O Zergatou? Tem um desse aqui A lagarta Sei lá Caralho meu bicho foi começar a ripando ainda A Twitch não quer deixar Renovar meu sub Aparentemente a gente renovou A notificação deve estar demorando Boa noite Junior, tudo bem É claro Você veio por ela Mas não restou nada Tem que ser correndo mesmo Se o zumbido não para de vir Tem que ser correndo Uma coleção de mentiras É tudo o que sou Pensamentos e memórias Roubados Mesmo assim Talvez uma parte do que resta Dela Tá me lembrando Aquela menção do Skyrim Lá da escola dos magos Que fica vindo um vento Sugando suas outras Magia Que começa a falar com você Dá esse zoom no vento também É praticamente a mesma coisa A gente tem vinte cachorros A gente tem vinte cachorros Especialmente É um parazer Sou apenas a sombra de minha mãe Não olhe pra mim E não ouça Não olhe pra mim Não estou olhando minha filha Não sou mais a mesma Eu entrei num beco sem saída Meu deus Queima, queima Ah então, estou ocupado cortando aqui Cortando A regra é clara, se tem bicho o caminho é esse Help Help, sem escudo, help Help Não, não fala comigo não Não fala comigo Desgraça Junte sua voz Para de falar comigo Ah pelo menos voltou mais curto Então pode falar mais Se estiver morrendo você pode falar a vontade Acho que é aqui Eu vou aqui Opa Camina nova Que isso Esse bicho está até milicando todo aqui Não sei se é aqui Mano o bicho me empurrou Aaaaaaah O bicho me empurrou Desgraçado O bicho me empurrou Desgraçado O bicho desgraçado O bicho desgraçado Falta Volta né Calma que caminha aqui não está mil alvo não Aaaaaaah Pera escudo, calma Cadê esses bicho que estão atirando a gente Tem um monte, velho Help Sei que tem que ir naquele turno ali, mas ainda não achou o caminho Ah, eu chudei a mesa, caralho Eu andei na beira do abismo, eu vi o seu futuro e aprendi Renda-se, acabe com o tormento dela e com o meu Não, se eu me render não tem final de jogo Logo eu vou seguir o jogo Sai, sai Essa aranha é a mais chata Essa tem que matar, porque o bicho é um sniper Perdido todo o meu escudo Xê O bicho mirou um tapa, é a aranha Isso aqui , é só Jovem Parcoured Vai 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 Kachou passou Kachou passou Se abriu é o caminho Não haverá mais tristeza, nem ódio, nem vencer Você me mostrará o que ela esconde Ou eu devorarei os seus ossos Os meus ossos Ou os ossos dela? Porque ela é um robô Pode ser meio difícil Caralho Tem o segundo de paz Tem o segundo de paz Encontrei Encontrei Você a mantém É bom vê-lo, Chief Desejo-me boa sorte Ainda está com ele? O código de ativação do primeiro anel O código de ativação do primeiro anel É uma pequena lembrança que eu guardei Por via das dúvidas Você tem um plano de fuga? Pensei em sair atirando É um plano ruim A gente está fazendo esse jogo inteiro Afinal de contas Está funcionando Mantenha a cabeça baixa O cara é um gênio Que plano incrível Bem, Nicholas Boa noite Nem o inferno conhece a fúria Ah, mas as fúrias estão no inferno Estou na dúvida agora Não é essa parte Me tire daqui Finalmente eu vejo O segredo dela Foi revelado Qual o segredo dela? Código de ativação É isso que ele queria saber Se ela está aguardando isso O que? Eu queria arma Puta que pariu a arma dele Está igual a minha Gente eu não quero escudo Foda-se Opa Invisibilidade Fodeu amigos Fodeu E agora? Tá, tá, tá Tostou a caminho eu acho Não, não estou a caminho não Vai Vai na frente porra Dá pra chegar ali Eu tenho que chegar aqui Tem que chegar ali É daqui É daqui que chega ali? Ai meu deus, quase que eu caí Nem o fuderão que chega velho Parkour! Ah, chega Parkour! É... Ele não estava brincando quando disse que ia atirar em tudo Nossa, eu caí de novo velho É daqui É daqui que eu falo que o Dedê tem uma corga pra matar meu arcanista Tá morrendo ainda bastante seu velho Faz full esquiva nele velho Foda-se Não, não Não, não 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 É daqui Por onde? Precisamos chegar até o mal E destruir o floor de uma vez por todas Meu amigo Como é que não sai daqui agora? Assim Calculado Caralho Eu realmente sabia que tinha um caminho ali Estou dando foda aqui Não tá ligado meu irmão Estou dando foda aqui Isso aqui é aquele lugar sem saída, né? Ó o fuck Cortando, socorro Que isso? Que que é isso? Ah não voltou aqui mano Tem que voltar depois que muda o objetivo, né? Joguinho Se eu fiz o objetivo, você salva Ó o objetivo cumpriu Assim que o checkpoint funciona Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Você ouviria o tipo Mas não por muito tempo Precisamos chegar até o ralo Destruir o floor de uma vez por todas Tá funcionando Tá funcionando Olha isso Primeira missão Apareceu um bichão que deu um double O sangramento é foda O sangramento é foda O sangramento é feito pra te foder O sangramento é foda Não queremos cânico Calma Meu Deus Analisando o caminho ao frente Já está quase pronto Continue em frente Vou atualizar seu rádio mais rápido possível Por favor Cortana Me ajuda aí Cortana Cadê a ajuda Cortana? Ele falou continue em frente Vocês ouviram gente? Ele falou continue em frente Eu fui pra frente Não é o caminho Cortana Não desculpa É isso aí O que é que tem o tapa do bicho derreteu? A gente está no ponto, é cortando né? Ah tá, espera eu acho que é aqui Tá explodindo tudo Consegui contato com o aliado Quem seria tão louco assim de vir até aqui Coringa né Vamos embora Depois a gente conta Estou dando fora daqui Olhando rápido Hino Ah Ralo É o nome do jogo, entendeu? Ralo Então é hora de Ralo Sim, é hora de mandar os zumbis pelo ralo Você não vem conosco? Não, essa luta é nossa E vou ficar aqui até o fim Johnson, está com a fragata? Sim, senhora Vou pousar o mais próximo possível na sala de poltone É melhor pousar em segurança do que mais perto, sargento Entendido Senhora Que bom que está de volta Ralo, é tão novo, inacabado Não sei bem o que acontecerá quando o ativarmos Vamos para o portal E vamos todos para casa Pô, a voz do Master Chief é tão limpa É muito estranho porque o cara está com um capaçante fruto E a voz dele é extremamente limpa Me incomoda um pouco isso aí na dublade Tinha que estar com um módulo de voz nele Pelo menos Sei lá Tipo eu falando no microfone, por exemplo Que não é minha voz natural Ah, tecnologia é um cacete Se bem que a minha voz é bem parecida com a que serve o microfone Ou será que não Não é feitiçaria, é tecnologia Me conhece, olha a ideia do cara falando que me conhece Nunca me vê na vida O cara fala que me conhece, aí me vê e chama de Leonardo Me conhece Não tem nem vergonha de falar um negócio desse para mim na live Eu quero esse martelo amigo, vem cá Vem cá Vem cá Eu quero o martelo Achou que havia me derrotado Achou que havia me derrotado A sala de controle fica no alto daquela torre, tipo Vá Aquela torre ali Tô indo então, hein Tô indo, hein Ah, o cara me chama de Leonardo Tem nem vergonha no bagulho desse Nossa, chegando tudo Caraca, o meu pelotão de fusulamento do Zurg Boa amigo, deixa eu pegar visível também Toma Parou, parou, parou É, me ajuda aí Tá vendo tudo aqui, parceiro É, zumbi são macacos Zumbi macaco de rifle, hein Sinistro É, engraçado Quando ele tá dando cobertura, ninguém morre Ah, velho Se eu voltar embaixo da torre, eu vou ficar triste Mas nem fudeiindo, velho Cara, que ódio Ah, desgraça Desgraça Vamos pegar o Natalio, então Vamos pegar o Natalio, amigos Confia, confia, Natalio Confia Confia no Natalio, gente O jogo não deixa passar mais que isso O jogo não deixa passar mais que isso Porque ele sabe que ele é o Natalio É foda, velho Fui nerfado ao vivasso, velho A sopa Para, porra Meu Deus, câmera, câmera Vamos matar essas porra Zig-zag, zig-zag pra vitória Zig-zag Então, é aqui que se esconde Nossa, mano, eu tô de jeito Você está maluco Cover, cover, cover Me ajuda aí Tô muito louco Pegamos minhas granadas Ah, meu Deus, eu decidi que vocês estão gravando Não, não Mas não Não, mas não Não, mas não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Mó paz agora hein Eita, cortando é falar pra caralho, é difícil você esquecer dela Você vê que até quando ela não tava com a gente, ela tava falando com a gente, então como é que você esquece dessa porra? Dá cobre aí meu Encontro você no alto daquela torre É, continue né, continue da última vez eu morri O árbitro me deu um tiro, foi isso mesmo? Pelo menos voltou aqui né Caralho Agora eu vou mesmo, vamos Vai dano de ré e atila Agora a gente chega em algum lugar Preciso de uma parede Continua em tiro, eu te dou cobertura Nossa, que informação útil que o Coringa deu pra gente viu né Ele falou que a torre, atenção Ele falou, até pausar pra falar a informação O Coringa falou que a torre Tá infestada de Flood Cara, depois de uma reformação dessa tem que beber água Porra, eu não sabia Imagina se não tivesse E aí Puxa Puxa Agora eu vou precisar E aí Caralho Não Não 5 viva Capitão, óbvio Cheguei todos, cheguei, cheguei Abra a porta Abra a porta Abra a porta Abra a porta Ah, tá, já ouvi Era um monitor? Você não me disse que ele estava aqui Não morre não, Praga Abra a porta Amor do deus Usa Abra a porta Amor do deus Arra Jogar Amor do deus Você quer que eu limpe tudo isso aqui, amigo? É sério? Você abre a porta? Porque não está parando de vim Isso aí é foda Tu não para de vim, velho Aí é foda, meu parceiro Corre para onde? O porta está fechada Onde tem caminho nessa pura? Embaixo? O que eu estou fazendo? Matando Mas não acaba? Se eu tivesse um herói jogando isso aqui, ele estaria bem chutado Ah tá, já ouvi Era um minuto? Você não disse que eles estavam aqui Ora, nós estamos cadastrando aqui É, amigo Passar a régua com o jogo de tiro só só com o dele, velho Porque lá ele ganha forças Sempre na pele E no dopo Omoço Ainda temos que lutar Aumentar um atleta Milpão Aumentar um atleta Mesmo Tão Smol Aumentar um atleta Onde Acorda um atleta Aumentar um atleta Onde Eu derrotei milhares de frotas Mas agora morreu menos robô Eu sei que você abri aí, robô Ah, tem um cara que é do meu lado Porra, já bateu uns 200 É que a gente tenha o poder de confinição Tem um cara que está viável A gente se obedeca em vários objetos e ossobos Chega-se, é só conseguir poder Eu tenho a minhaência Que é a minhaência Você está devido a minhaha Que é a sua própria liga Que é a sua própria liga E aí? Pô, velho! Eu achei que tinha acabado! Agora tá bom, né? Dá pra abrir aí? Opa! Boa tarde! Abra! A costa está livre! Não por muito tempo, estou captando cápsulas de dispersões adicionais. Atacarão a qualquer momento. Chief! Arbitro! Vamos! Eu tiro ou dou a vida? Quem é a vítima e quem é o inimigo? Eu sou a vítima. Ele está tentando se refazer neste anel. Rápido! A sala de controle está fechada! A partir do momento que o zumbi me atacando aqui, eu sou a vítima. Só acho assim. Me empurre, Chief. Não vou perdê-la também. É, aparentemente é esse aí mesmo. Ele é tipo a Superman do Zurg do StarCraft. Ah, olá. Ótimas notícias. A instalação está quase concluída. Ótimo. É, não é? Comecei a fazer as simulações. Não prometo nada, mas os resultados iniciais indicam que estamos prontos para atirar em apenas alguns dias. Nós não temos mais alguns dias. Mas o ataque prematuro vai destruir a Ark. Vire-se. Vai destruir esta instalação. Inaceitável! Inaceitável! Absolutamente inaceitável! De novo. O protocolo exige uma ação. Vejo agora que ajudar foi um erro. De novo. Você é filho de meus criadores. Inteiro de tudo o que eles deixaram. Você é Foghander. Na mesma sala. Na mesma fucking sala. Ai meu caralho. Toma a granada para você ficar quieto. Ativar o monitor. Ativar o rei. Não, o rei para ativar está aberto. Estou jogando ele. Estou jogando ele. Estou jogando. Não, está com muito tempo. Ok. Passa a cortana aí, vai. Coringa. Acabe com ele. Você é meio vesgo, né, mano? Você tá tentando me acertar mesmo? Me dá cortando, amigo Adeus, Coringa Você tá morto Empurra, Tiff Foi isso que ela disse, de fato Literalmente foi ela que disse isso Me empurra, Tiff Não, não vai Não, não abandone Não, não abandone Nunca Caralho, eu fui lá na barriga do bicho pegar ela de volta Como é que eu vou abandonar ela, você tá maluco? Acaba comigo Com um tiro Uh, sincronização labial aí, tá maluco Tiff, desculpe Emanuco Ok, deu certo? E assim o mundo termina, mentira que tem relo 3 ainda, relo 4 Esse cara fica mentindo pra mim, ah é mais um deles, lançar a fragata Mesmo na morte, o seu sargento nos guiará para casa A town, é claro, a fragata, ainda temos uma chance Nossa, como que a gente vai chegar? Nossa, você chegou ai amigo, ah tá, pelo gelo Encontra entrada na rocha T, a town está do outro lado O downbreaker do docker? Damn boys, falta downbreaker, a gente está bem Vamos morrer felizes Vai meu filho, oxi Vamos morrer A gente ignora todo mundo Agora a gente vem no relo 1 A menos que o inimigo explode, a gente vai pra ignorar O que? O octógono? A gente vai fazer com o UFC agora, velho? Isso é hora, Cortana, tá maluca, velho? Vamos Spartan, vá, vá, vá Cadê o árbitro? Caralho, o cara teleportou aqui, velho Vamos embora árbitro Damn boy Desculpa ai, eu tive que apreciar a explosão ali Não sei que a gente está com pressa, mas Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Desculpa ai, árbitro Ah, a gente atravessou a chota só, velho O que? Ah, a gente aparece depois? Onde a gente está, mano? O chão inteiro já caiu aqui? O que? Cadê o chão, mano? Não tem nada de chão Que... deixa o árbitro pilotar, velho O que? Tá, não é? Não é? Tá, não é? Estou fazendo esse círculo ali e deve ser melhor pilotar com ele Com certeza, acho que a ideia não é cair Tenho minhas dúvidas Atira! Confirme, árbitro! Vamos! 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 Meu Deus! Vira, carro! Mãe! É aqui! Eu vou vir aqui! Putz, agora que virô! Agora vai virar, se eu entendo Oh meu deus!!! Gente, não tinha o que fazer Eu sabia que ia virar, eu sabia que ia virar Não tem como É muito alto Mas esse é época, se der certo Vou falar de novo E não me arrependo Calma, 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 tô do lado. Agora vai, agora vai... Confia, 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 chef. Confia, confia, confiaaaaaaaa! Tum! Tum! Ai, caralho Meu foi Falei que ia, caralho Foda! Aí é fora! Aí é fora! Nossa! Vamos! 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 Viva! Vamos! A sequência de caixa é 100% 12%? Vamos ouvir! Ai meu Deus, desertos! Não! Esse foi sacanagem! Esse foi sacanagem! Vocês que apertaram isso aí, né? Vocês que apertaram isso aí, né? Vocês que apertaram isso aí, certeza! Ô mano! Tava muito devagar! Nossa! Esse foi sacanagem! Nossa! Isso! Aí azedou mais! Cadê o carro? Meu Deus! O que está acontecendo? Vamos embora! Vamos embora! Olha! 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 Esse cara tá com suicida em mim! Não! Não! É! Uma sequência de caixa em 30%! 30%! 30%! Isso! Não vai dar nem foda-se pulo aqui velho, não vai dar esse pulo velho. Caraca, esse pulo não tem como ser aquele pulo velho. Ai caralho, o pior é que eu acho que é assim. Porra, não sabia que eu ia cair depois de novo velho. Nossa, eu nunca vou chegar com aquele pulo ali. Ai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Não cai em cima de mim não. O cabelo eslobou, mano. Eslobou um nojo. O cabelo eslobou um nojo. Agora vai, agora vai. Bom, estima de cima pra senhor. Eu não quero ir, eu não quero, eu não quero olhar. Fast & Furius! Tchim, tchim, infestas minhas Exatamente assim, André 50% Tchim Para de me apressar, porra Outro gift, outro gift Nossa, piloto Piloto Olha o pulo, olha o pulo Confia, confia Confia Ai caralho Calculado Calculado, relaxa Estamos bem Relaxa De novo Olha o pulo Mais um Olha o pulo Safe 70% Era o final do Reach Acho que tinha uma cena de carro assim também Escapando no final do jogo Era do Reach, né? Ai caralho, vai virar Vai virar Não era nada Não era nada Não era nada Meu Deus do Céu Não é nada É que 90% sequencia de pouco iniciada Calma Cortana Pulo final! Pulo final! Pulo final! Pulo final! Eu ia entrar, acho que não, hein? Eu ia entrar exatamente assim. Pra entrar, eu ia entrar. Ups! E o seu alfabeto. Aqueles iam cair, né? Eles iam cair muito. Que tal fechar a porta, né gente? Que tal fechar a porta? Seria incrível! Nossa! Imagina se existisse o botão de fechar a porta? Ia ser tão incrível! Cara, os caras não fecham a porta. Que agonia! Se não conseguirmos... Nós vamos conseguir! O REACH vem depois desse? Ué? Mas no final do REACH, o Master Chief tá lá na nave, hein? Verdade? Que é o começo do primeiro? Tem parada errada aí, meu irmão. Epílogo! Para nós, a tempestade passou. A guerra acabou. Mas não podemos nunca esquecer daqueles que se aventuraram... Só gente bonita, hein? Puta que parada! Pois a decisão deles requeriu muita coragem... Sacrifício... E uma convicção inabalável de que a sua luta... A nossa luta... Estava no lugar. F... Quando começarmos a reconstruir... Essa encosta continuará estéreo. Um memorial aos heróis que caíram. Eles nos honraram... E não serão esquecidos. Apresentar armas! Nossa! Olha o knife dos malucos, velho! Só tem REACH lindo aí, velho! Então aí eles estão no REACH, né? Eu acho. Eu lembro como essa guerra começou... Que a sua raça fez com a melhor. Não posso lhe perdoar. Mas... Eu lhe agradeço... Por ficar ao lado dele até o fim. É difícil acreditar que ele morreu. Se fosse tão fácil... Se fosse tão fácil... É, eu sei que ele foi ver depois do 3. Mas o que eu estou falando é da história mesmo. No final do REACH você consegue jogar um assertivo na nave. As coisas são diferentes e as mentiras dos Prophets. Ofuscando a delisão. Eu gostaria de ver o nosso próprio mundo. Para saber que ele está a salvo. Não temos. Pois nós conseguimos. É a sua palavra. Leve-nos para casa. O que é isso? É 117? Uma garra. Não entendi nada. Ah, é o nome dele? Master Chief está vivo e vai jogar no Vasco? Confirmado. Passou hoje na TV. Chief? Está me escutando? Ele não sou o Chief, mas eu estou. Pensei que também tinha te perdido. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu nem perguntei nada. Quando o anel disparou, destruiu o... Só a legenda perguntou. Acabou com a arca. O portal não aguentou. Nós passamos assim que ele desmoronou. Bem, alguns passaram. Estamos na deriva, amigos. Sem nada em volta. Na verdade, tem muita coisa em volta. A gente só não vai chegar porque está longe para caralho. Mas você conseguiu. Truth e o Covenant. O Flood está acabado. Aí, acabamos com o Flood, hein? Finalmente, velho. Está acabado. Sem spam no canal teremos paz, velho. Vou lançar um sinalizador, mas vai demorar para alguém nos achar. Talvez anos. Vou sentir seu inferno. Ah lá, ah lá. E acorde quando precisar de mim. Ah lá. No final do Reach ele está nessa hibernação aí, velho. Mas não é a mesma nave. Ou buscaram ele, né? Porque é totalmente possível também. Ah, eu não estou errado não, cara. Confia. Só que no começo do 1 ele também está hibernando. Então eu acho que era o começo do 1 que ligava. Mas aparentemente é aí. Top. Tchau. Tchau.